Fala galera, beleza? Eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Star. Agora que revelaram para nós a data e a sinopse do especial de Nova York, a ansiedade de nós Miraculous cresceu em um nível absurdo. Além do mais, com todas essas novidades, muitas teorias surgiram na mente de nós Miraculous. E no vídeo de hoje eu trouxe mais teorias sobre o especial de Nova York. Prepare-se, pois sua mente vai explodir com tantas teorias. E aí, ficou curioso? Então continue assistindo a esse vídeo. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Então, sem mais rolação, bora lá para o vídeo de hoje. Ultimamente tem havido muitos novos spoilers excelentes. E um desses spoilers tem me deixado muito feliz. Finalmente, temos a data e a sinopse do especial de Nova York. Então, vamos recapitular minha teoria sobre esse especial. Nos quadrinhos, Ladybug e Cat Noir são transportados para Nova York para ajudar Magestia, Spallum e os outros heróis a lutarem contra o lixo Kraken. Minha teoria é que esse especial de Nova York terá um enredo semelhante ou se não parecido com esse. Até agora, Magestia, Spallum e os outros heróis americanos foram confirmados. Como uma prova especial de que isso possa ser verdade. Agora, vamos ver a sinopse recém-lançada deste episódio. Durante uma excursão escolar, Ladybug e Cat Noir encontram os super-heróis americanos. Que eles terão que salvar de um super-vilão akumatizado. Eles também descobrirão que também existe Miraculous nos Estados Unidos. Ok, a sinopse cita que eles encontraram os heróis americanos durante essa excursão escolar. No entanto, a sinopse não diz exatamente que a viagem será para Nova York. Agora sabemos que os heróis americanos também tem Miraculous, diferente dos quadrinhos. Mais uma vez, eu acredito que esse especial será uma recontagem dos quadrinhos para que ele se encaixe na história atual da série. Nos quadrinhos, existe um personagem chamado Durman. Ou traduzido para o português, significa ponteiro. Ponteiro. Ele usa uma máscara azul sobre os olhos. Seu traje de super-herói é azul com golas e mangas amarelas. Mangas compridas e uma imagem de uma porta azul clara com uma maçaneta amarela no peito. Além disso, ele tem uma capa azul escura. Ponteiro tem a habilidade de criar portais conectados a duas distâncias, como o de Paris a Nova York. Alguém aí está achando esse poder bem parecido com o Miraculous do Cavalo? Porque eu achei. Talvez cada caixa de Miraculous tenha suas próprias versões de Kwame, com os mesmos poderes ou poderes similares ou iguais. Esse especial será de 52 minutos de duração e será transmitido pela Disney Channel França entre 1º de setembro e 2º de outubro. Vamos dar mais uma olhada na sinopse desse episódio. Primeiramente, analisaria a palavra super-vilão akumatizado. Provavelmente, Rock Morphe estará nesse especial. Mas como ele irá para Nova York junto com o Adrian e a turma de sua escola? A maior desculpa que Gabriel poderia dar é que ele é um grande homem de negócio e poderia ir por isso. Ele poderia muito facilmente descobrir que seu filho viajaria para Nova York para se aproveitar disso. Em segundo lugar, muitos devem estar se perguntando quem será essa vítima akumatizada pelo Rock Morphe. E eu tenho uma teoria para isso. Durante esse período do Covid-19, Thomas Astro compartilhou uma foto de uma suposta akumatizada que aparecerá no especial de Nova York. Vamos ver quem poderia ser essa vilã. Ela parece ser uma vítima akumatizada com poderes de gelo. E sabemos de uma personagem que se encaixa perfeitamente. Todos nós sabemos que Mirella Tagarela se tornou a garota do tempo. E ela tem uma boa conexão com Aldo e Bourgeois, a rainha do estilo. E como eles estarão em uma excursão escolar, Mirella é da mesma escola que nossos heróis. Então provavelmente ela estará lá. E para adicionar mais uma coisa, ela tem a mesma aparência física dessa akumatizada. Eu achei realmente ela muito parecida com essa vilã. Mesmo descosta, o corte de cabelo é bem parecido. Então isso quer dizer que Mirella pode ser essa akumatizada? Eu não sei, isso é apenas uma teoria minha, pode acontecer ou não. Haverá também heróis americanos como Majestia, Spawn e outros heróis. Já que eu vejo todos os heróis unidos vindo pelas Egg Heroes. Isso poderia significar que poderíamos ver outros heróis em outras séries juntas. Como Pique Sergueu e Guste Foss que ainda não foram lançados. E agora chegamos ao ponto dos novos Miraculous em Nova York. Para que os heróis americanos tenham sido derrotados e precisem buscar novos aliados. Provavelmente veremos novos portadores de Miraculous. E um desses novos heróis poderia ser a Lady Butterfly. Todos nós já vimos os conceitos da Lady Butterfly. E após Jeremy postar uma foto dessa heroína e usar a hashtag Miraculous World. Pode ser uma pista de que ela pode ser uma heroína do universo de Miraculous. Mas quem é ela e qual poderia ser o seu Miraculous? Antes de tudo vamos falar sobre a identidade dessa heroína. Bem, olhando bem para ela, seu cabelo, sua cor dos olhos, seus lábios. Eles são quase os mesmos da garota revelada por Thomas Astro aqui em seu Twitter. Coincidência né? Eu acho que não. Basicamente eu acredito que elas são as mesmas pessoas. Eu também tenho uma teoria de que ela é Kenya. Uma personagem dos quadrinhos de Miraculous. E mais pra frente nesse vídeo eu vou falar mais sobre ela. Agora em segundo lugar vamos falar sobre o Miraculous dessa heroína. Algo me diz que é outro Miraculous da Borboleta. Procurando o fato de que o Miraculous do Rock Morphe é mais uma mariposa e não uma borboleta. Eles podem ser o mesmo Miraculous da Borboleta. Ficou um pouco confuso, eu sei. Eu tentei teorizar em qual caixa de Miraculous teria outro Miraculous da Borboleta. E pesquisando bem descobri que no Zodíaco do Animal Celta existe duas versões. Em uma de suas versões existe o Zodíaco da Borboleta. E se é assim como na minha teoria. E se Lady Butterfly for portadora desse Miraculous ou dessa caixa. Que é baseado no Zodíaco Celta. Lembrando que eu não estou confirmando nada. Só apenas uma teoria que pode acontecer ou não. Lembre-se que Thomas Astro que já confirmou que os discursos são canones da série. Do modo que poderia ser uma transição perfeita. Seguir para o especial de Nova York. Já que no final da terceira temporada. Chloe com raiva disse a sua mãe que iria embora para Nova York. Talvez pudéssemos ver uma equipe dela e do Rock Morphe lá em Nova York. Imagine só uma mega equipe de super vilões. Provavelmente Marinette levará a caixa dos Miraculous com ela. Para não colocar Paris em perigo. E para que a caixa não caia das mãos do Rock Morphe. Além disso. Desde antes de todos os Miraculous terem falado sobre a revestia em quadrinhos de Miraculous. Que poderia ser uma recontagem. Lembramos da última vez que Thomas confirmou que veremos nossos heróis na praia. Me soa muito familiar. E essa foto poderia provar que eles estarão na praia nessa viagem escolar. Como foi dito na sinopse. Depois disso eles poderiam encontrar os heróis americanos. Lembrando que eu estou me baseando nos quadrinhos. Para criar essa teoria sobre a praia. Além do mais já foi confirmado pelo Thomas Astro. Esse grupo de heróis é composto por Magécia, Spawn e outros heróis. Nos quadrinhos os heróis americanos entram em um portal para combater o lixo craque. E aqui eu começo a pensar naquela garota que eu falei lá no início. Uma grande referência a Kenia. A personagem dos quadrinhos. Ela pode ser uma das super heroínas desse episódio. Talvez ela seja realmente a Lady Butterfly. Se esse especial for realmente uma recontagem dos quadrinhos. Nos quadrinhos o pai de Kenia se torna um vilão. E se isso acontecer ela realmente pode se tornar uma heroína para salvar o seu pai. Eu não vejo a hora de assistir esse super episódio. E aí o que vocês acharam desse vídeo? Deixem aqui nos comentários para me saber. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal. E se você é novo ou nova por aqui. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Para não perder nenhuma novidade. Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Valeu e fui. Tchau Miraculous.